Olá gente bom dia tudo bem começo de ano a gente sempre tem aquela vontade de mudança na vida e muitos estão querendo mudar de emprego então a nossa meditação hoje vem ajudar nesse sentido para que você não desista caso haja empecilhos né essa história vem da sônia simps que escreve lá da inglaterra a sônia estava justamente nessa luta do emprego depois que ela teve uma entrevista numa organização local ela foi convidada pelo formulário para ser candidata para um cargo de assessora só que ela tinha que ter gente duas referências anteriores para poder se candidatar e a primeira referência veio sem dificuldades mas a segunda estava assim sendo um grande problema para ela ela deixou o nome mensagem número né para o pessoal retornar e mais nada e ela entrava em contato só caia na secretária eletrônica ela já estava começando seu treinamento para essa nova função aí o supervisor toda semana falava para ela olha sony eu preciso da sua segunda referência urgente porque se não chegar você não vai poder assistir as sessões dos clientes na que era uma coisa bem específica para poder trabalhar naquele setor mas olha que interessante a gerente da agência falou assim não sony pode deixar vai vai fazer esse curso vai fazer as atividades dessa fase sim mas aí o supervisor do treinamento não ok tu você fez ok mas eu não vou aprovar nenhuma das atividades que você fez porque elas não são oficiais você não trouxe ainda a segunda referência já havia passado um mês desde a primeira entrevista até aquele momento e e aquela pessoa que tinha que mandar a segunda referência não respondia ela foi lá pessoalmente para saber o que se passava e daí foi dito para ela que olha até a próxima terça-feira chega ela falou saiu dali assim agradecida né porque logo teria aquela referência só que não vem gente duas semanas depois ela foi para o treinamento com a expectativa sem a tal da referência nossa não podia continuar ela chorou sabe ficou muito frustrada desabastava aquela frustração toda mãe tentando é consolar dizendo filho a gente serve um deus que que é seja vivo tenha confiança ele vai agir um amigo dela orou com ela inclusive deu a ideia né para que ela pensasse alguma outra coisa que ela pudesse fazer enfim quando chegou novamente o dia do treinamento numa quarta-feira a referência havia chegado e sabe o que foi muito bom porque aí ela conseguiu todas as suas observações anteriores né responder agora de uma forma mais adequada porque ela tinha melhor conteúdo nesse momento para poder responder e isso no período que ela aguardava propiciou para que ela pudesse estudar de uma forma mais adequada ela percebeu então que ela teria enfrentado dificuldades para escrever as respostas adequadas só com aquelas observações que ela achava anteriormente que deveriam ser aceitas e que o treinador disse que não ia aceitar mas agora sim né após um estudo maior a intervenção de deus obviamente ela estava pronta essa experiência mostrou o poder da oração o poder da persistência quando a gente está diante de obstáculos embora os obstáculos possam ser frustrantes deus vê e ele está além a gente precisa confiar no senhor de todo nosso coração e não se apoiar apenas o nosso entendimento o texto diz de felipenses 419 que o senhor vai suprir todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas e glórias em cristo jesus ótimo dia até amanhã tchau